E aí rapaziada, eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E galera, eu sei que o canal aqui é focado em anime, séries, etc. Mas acabou de acontecer um anúncio extremamente curioso feito pela própria Netflix. Como vocês podem ver aqui na tela, tá aqui o Twitter da Netflix Brasil. Como vocês podem ver, tá aqui o perfil oficial da Netflix Brasil anunciando a chegada de GTA na sua plataforma. Galera, isso aqui é incrível. Eu sei que a Netflix trabalha muito com marketing, mas esse lançamento aqui em específico é surreal. Como vocês podem ver, muitos sites já explicaram o anúncio e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser esse lançamento. A Netflix continua a diversificar seu portfólio de entretenimento. Agora adicionando clássicos da franquia GTA à sua crescente biblioteca de jogos para celular. Ah, e aqui tem uma curiosidade muito interessante. Como vocês podem ver, esse GTA só vai estar disponível na Netflix do celular, a Netflix Mobile. As pessoas que tem o aplicativo da Netflix no celular. Que eu já tentei aqui acessar pelo computador e não deu certo. Pra quem não sabe, a Netflix agora tá fazendo meio que... Tá virando quase que uma plataforma também de jogos. Se você abrir seu celular e você for ver no aplicativo lá, vai ter uma aba de jogos. Que você consegue entrar em jogos e você tem que baixar, obviamente. Mas você baixa pelo próprio aplicativo e você consegue ter acesso a esses jogos. E agora com uma estratégia de marketing, eles vão estar trazendo agora 3 jogos de GTA. E GTA, como sabe, é um clássico, né? Acho que quase todo mundo que já teve um computador já jogou GTA. Principalmente aqui no Brasil, o GTA era um clássico que... Pô, ultrapassou gerações. Hoje em dia ainda assim tem o GTA V aí ainda bombando. E tá vindo aí agora o GTA VI. Então, obviamente, a Netflix colocar 3 jogos de GTA no seu catálogo, obviamente, é uma estratégia de marketing. Porque assim que chegar o lançamento do GTA VI aqui no Brasil, vai explodir. Então, a Netflix vai fazer de tudo pra ter seu nome associado à franquia GTA. E como vocês podem ver aqui, o lançamento vai acontecer no dia 14 de dezembro. Deixa eu mostrar aqui que vai ser 14 de dezembro. E os 3 jogos que serão lançados, como vocês podem ver, tá aqui na tela. Será o GTA III. Será o GTA Vice City. E o GTA clássico San Andreas, que é o GTA mais jogado até hoje. Eu acho que se for perder, só vai perder pro GTA V. Mas ainda assim, eu acho que o GTA San Andreas ainda está no topo. E, rapaziada, o que eu acho disso é que é sensacional. A Netflix tá se tornando uma plataforma que, por mais que ela tenha um valor muito elevado hoje em dia, ela tá começando a entregar coisas até que bem interessantes. Porque você simplesmente vai abrir sua Netflix pelo seu celular e você vai ter acesso a 3 jogos de GTA. Sendo que, teoricamente, você teria que pagar por fora. E o melhor de tudo, como vocês podem ver aqui no anúncio da Poptime, não terá valor adicional. Ou seja, você vai poder baixar gratuitamente o GTA dentro da plataforma da Netflix. Obviamente, você vai ter que ter a assinatura da Netflix. Não sei se vai ter algum preequilíbrio, ainda não foi anunciado nada disso. Mas, você tendo a Netflix no celular, você vai poder baixar lá o GTA que você quiser, entre esses 3, e vai poder jogar. Infelizmente, já teve gente comentando aqui, como você pode ver no post da Netflix Brasil. E como vocês podem ver aqui, até a própria Netflix se pronunciou. Porque, obviamente, a maior curiosidade que viria na cabeça dos fãs seria em GTA 6. Vai lançar também. E ela já adiantou logo que aí você já quer que ela faça milagre. É impossível GTA 6 ser lançado na Netflix. Mas, até esses 3, GTA já é um grande avanço. Então, pra você que é gamer, você poderá estar aí acessando os jogos de GTA. E também tem outros jogos pela própria plataforma da Netflix. Ou seja, a Netflix está deixando um pouco de lado essa história de ser apenas uma plataforma de séries, filmes e animes. Ela agora vai estar focando também em outros nichos, como é o nicho de jogos. E eu não duvido nada que daqui a um tempo ela se torna, sei lá, uma plataforma também de música. Eu não duvido nada. Do jeito que a Netflix está andando, é bem capaz que isso aconteça. Mas, se você já jogou GTA, curta esse jogo. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova novidade. Comenta, pois eu quero ler. E responder o seu comentário. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se like é muito importante pra ajudar esse vídeo. E esse canal vai crescer aqui no YouTube. No mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Ué.